É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão E aí DJ Guida Senhor, tá vagabundo? Vem mei cachorro A putainha tá presente, e o nome dela é DJ Serapim Tá ligando, tá ligando, tá ligando Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro A putainha inovou, esse é o ritmo novo Ritmo novo, hein? Ela passa sarrando em um, ela passa sarrando em outro A putainha inovou, esse é o ritmo novo Ela passa sarrando em um, ela passa sarrando em outro Vai ser sucada, putada, tocada, putada, tocada, putada E aí, DJ Guida Senhor, tá vagabundo? Vem, vem com a chuva A putainha tá presente, e o nome dela é DJ Serapim Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Novinha fica de quatro, meu Deus, tu é um absurdo Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro Vem, vem com seu bundão, sarrando no meu pau duro A putainha inovou, esse é o ritmo novo Ritmo novo, hein? Ela passa sarrando em um, ela passa sarrando em outro Passa sarrando em um, ela passa sarrando em outro Passa sarrando em um, ela passa sarrando em outro Vai ser socada, botada, tocada Tchau, tchau